Relaxe com um banho na temperatura que você deseja e um intenso jato d'água, ducha quadrata eletrônica. A ducha quadrata possui uma intensa vazão, mesmo em casas com pouca pressão d'água, deixando seu banho muito mais relaxante e gostoso. A inovação do display digital mostra a temperatura exata da água que você controla totalmente pela haste de temperatura. A quadrata está disponível também na versão black e o design diferenciado das duas versões deixará seu banheiro muito mais bonito e elegante. A instalação pode ser feita em poucos segundos. Com um engate fácil em apenas três passos, sua ducha estará instalada. A troca de resistência é muito fácil e pode ser feita por qualquer pessoa. A ducha quadrata possui um sistema que esquenta a água utilizando apenas a quantidade de energia necessária para deixar o banho perfeito, economizando até 91% de energia e a garantia é de 12 meses. A ducha quadrata está disponível também na versão black e o design diferenciado das duas versões.